Pegando fogo é desenho, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Xa, xa, tá pegando fogo é desenho, é